São Paulo, Cidade Linda, agora mais ampliada, aqui em São Miguel e Palmeiras, são 22 áreas de atuação, começando com a prioridade que é a desobstrução de coelhos, bocas de lobo, preparando a cidade para que ela possa estar mais permeabilizada em relação à chuva de verão e se aproxima. E também todas as demais tarefas, etapa por árvores, recuperação de calçadas, acessibilidade, recuperação de jardins, de canteiros, agora também com os convênios com o setor privado e vários, aliás, nós estamos adotando praças e canteiros aqui na Zona Leste. Da mesma maneira, o programa na área de saúde, por isso está aqui o secretário de saúde. Todos os programas agora da Cidade Linda vão envolver também as carretas do doutor de saúde, exames preventivos de saúde. O secretário pode responder sobre as áreas que serão aterridas aqui especificamente na Zona Leste da cidade nos próximos 15 dias. E o asfalto novo, que já segue em operação. Na próxima quinta-feira, nós já vamos, dia 16, inaugurar, dia 6 e meia da manhã, a primeira etapa do asfalto novo. E assim vai, toda semana nós teremos inauguração de asfalto de qualidade na cidade de São Paulo. O maior programa de asfalto de recafe, já realizado desde 2006 aqui na nossa cidade. E assim, vamos fazendo o melhor pra fazer a nossa cidade uma cidade linda. João, bom dia, Claudio, bom dia. O prefeito regional, bom dia. Sobre a questão da parceria...